Será que eu banei tanto assim do time dele, gente? É com o Ayaku, fica sem energia para ele jogar o PH, só se eu tirasse tipo Oneiros, ó, o Saci Sapuri ou o Manigold aqui, para o Ayaku jogar. Por isso que está o Death 2, porque o Death 2 tem um diferencial do custo zero. Vai cair lá, vença o Devil Divino de novo, velho. Será que eu perdi para o Devil Divino de novo? Não é possível. Nando vai te corraso. Ué, gosto demais do seu PH, ele já está aqui nos dois times. Eu, se eu não me engano, inclusive, ele já vai até eliminar ali no Shiryu. Cara, esses é o Devil, meu é o Devil não faz isso, velho. Meu sonho é o Devil já começar assim e dar um kill em alguém. Ah, o Devil Divino de novo também, né? Então a gente vai aqui, ó, fica caladinho. Vamos ver esse ataque. Então vamos bufar aqui o moço. Tô pensando se eu escondo o Tanatsu ou não, porque ele vai dar um ataque do Kyo e vai explodir, né? Pro Death 2, ou dá pra jogar, ou jogar, dá pra jogar um, dois, três, um, aqui, ó. Aqui é só preciso dar certo de status aqui, né? E acabou. Não tem muito mistério dele, não. Ele dá pra jogar baratinho. Ó, então vamos causar mais dano aqui, Kiki. Beleza, foi. Parou, 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 cara. Eu, isso, portável. Continuamos no bloqueio aqui. Vamos atacar o Tanatsu dele. Não vou atacar aqui. Ah, não, véi. Foi o cara embora, que roubado. Deixa eu esconder o Money Gold aqui. E tipo assim, todo mundo acelerou. Aí o lance é que a minha víbora de chifre não ativa tanto assim, né? Não morre no primeiro ataque, não. Isso aí, ó. Fechou. E aí ele também não vai ativar suas skills também, não. Beijinho pra ele. Vai tomar um contra-ataque bonito. Toma um ataque lá. Foi, virou lenda. Ó, só atrasar ele aqui, ó. Só tapinha e foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi, ó. Dual Cancer. Tornando o cancerzinho aqui. Então, vamos lá. Esse time, ó. Um de energia, quatro, cinco de energia. Tô com o Doku, com o Fada. Eu preciso de... Eu precisaria de algum curandeiro nesse time. Vai ter o Money Gold. Deixa eu ver. Alguém custou zero aqui. Tanker. Temos o Death Tool. Eu gosto do Death Tool. Vamos lá, arrebentando. Dual Cancer é top. Ai, que tédio ficar perdendo na Speed toda hora. Poxa, mas olha o dano que esse cara já tá causando. Ó, tirei Speed desse... Death do... Do Money Gold do cara aí, ó. Beleza. Ai, não elimina ele não, cara. Nossa, que jogo ladrão, cara. A gente neutraliza aqui o Money Gold dele, ó. Ele só fica imune a controle, caso... Ele ativa a skill dele, né? Pelo menos o cara não tá de fanato aqui, né? Gente, que dano é esse que aconteceu em mim? Que dano é esse ali? É do ataque básico dele? Eu nunca vi isso acontecendo. Vamos lá, meu Shiryu vai encher também, ó. Tanto de barra... E vamos buffar o Money Gold. Ah, eu tinha que esconder o Money Gold. Esqueci que esconder o Money Gold, cara. Vai devolver o dano aí em todo mundo. Vamos ver se ele vai no Money Gold ou no Shiryu. Rampou no Shiryu. Beleza, vai lá. Finaliza aí. Beleza, o meu Shiryu já com mais dano. Ela devol... Elimina ele agora, o Shiryu, ó. Vai eliminar. Só um ataque. Ah, que ridículo. Opa, parou, 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 parou. Deixa o meu cara jogar, velho. Ó, o Money Gold do cara fica caladinho ainda. Vou gastar nesse Stag aqui, ó. Agora vão curar tudo de novo. Vem pro caixão. E vamos de novo. A gente vai tomar muito dano aqui. Só vão buffar aqui, ó. Vá lá, Shiryu. Isso aí, Shiryu. Shiryu, delícia, delícia. Virou pó, virou pó. Podia ter esperado pelo menos... O ataque ali. Ah... Esse é o Devil Divino. Vai ser osso, hein. Mas eu tenho... Ah, acabou, né, cara. Acabou. Quem que tá ali no caixão? Ah, vamos dar ataque aqui, né. Shabada-bada. Vamos curar de novo. Pelo menos a Athena serve aqui pra ativar o nosso... Serve pra ativar a nossa víbora, né. Esqueci de esconder, né. Parabéns, isso é muito inteligente. Você tá meia hora querendo esconder o cara. Que dano é esse? Ah, o Mano e Gold do cara que tá aqui, velho. Ah, vamos começar a ativar esse ataque aqui, ó. Ai, ferrou. Ah, não. E o Mano e Gold do cara joga primeiro, né. Pra mim é a alegria o Mano e Gold. Olha o Shield... Do... Do Arrombado ali. Olha o Shield desse Aldebaran, galera. É foda. Ah, Aldebaran, você é tão feliz Aldebaran, você é muito feliz. Vamos lá, então... Saksapura aqui. Ok, vamos usar então o Dual Cancer. E aí, Celso, você tá onde pra dar a boa noite? Inclusive, a galera que tá chegando aí no YouTube, que ainda não foi inscrito, não inscrito, deixa aquela moral. Galera, falta menos de 40 pessoas pra gente bater aquele 1k aí no YouTube, hein. Agradeço quem puder dar aquela moral, hein. E agora o Dual Cancer vai imitar, confia. Só confia. Ó, vencemos. Ótimo. O cara tá com o Ayakos? O cara tá com o Ayakos. O Death Tool não passa na Speed? O Death Tool não passa na Speed, né. Ah, ela é mono Speed, né. Ó, vamos ver se ele vai no Shiryu ou vai no Death Tool. Se ele não for no Death Tool, a gente vai no Money Gold de novo, né. Beleza. O Money Gold dele também não vai ativar o golpinho dele, não. Quer dizer, ele pode esconder ainda, né. Ok, então fica super. Isso é o Shiryu perfeito, né, cara. O Shiryu é perfeito. Isso aí, ó. Já ativa escudo em geral aí, ó. Foi quem? Ninguém, mas... O propósito era ativar em geral. Vai ativar lá no meu Saksapuri, o Tanapius. E agora o Shiryu, ó, já buffa e dá contra-ataque. Ele fez o contrário, né. Quer dizer, ele buffou ninguém, né. Muito do rombado. Vamos buffar aqui o nosso amigo. Beleza, já ficou com dois buffs ali. Ó, já tá geral com peso de fiquelinha. Ih, eu vou eliminar bastante agora, hein. Gerar com pouco PV aí, ó. Vai lá, Shiryu. Desembala, Shiryu. Mais um tiquinho aí. Ih, olha que destruição. Mano Gold, você não vai fazer nada, não. Confia que você não vai fazer nada. Buffamos aqui, então. E damos aquele socão no chão bonito. Sem ativar o bônus, né, da vibra. Continuamos aqui. Vé, sussa, né. Olha o Dev2 como incomoda aí, ó. Dev2 acelera lá o Tanapius pra dar mais ataque pro Shiryu devolver, ó. Com mais frio, ó. Só que aí tem essa demônio que não toma dano de jeito nenhum, mas... Agora é dupla ataque, né, filho. Dupla ataque aí do nosso moço. Ela gera mais shield que tudo. Tá, vamos dar ataque básico aqui. O olho vai estourar a qualquer momento, mas a gente vai finalizar aqui no colo dos Infiniti Pigagones. Gente, a moça não falece não, hein. Pronto, com 45 mil. Então foi, mais um Dual Cancer aí. Agora é igual de 31%. Ah, mas o saco tá puro ainda, ó, top, né. 37. Outro, com muito. Tchau, emoção. E aí contempla a sua saúde, ó.